A vacina foi aprovada pela Anvisa e deve estar disponível na rede privada a partir desse mês. Apesar de ser um único medicamento capaz de prevenir a dengue, a eficácia do medicamento ainda divide a classe médica. Apesar de não ser um consenso entre os médicos, o infectologista Genael Freire defende o uso da vacina. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que em países de alta transmissão da dengue, como o Brasil, México, determinados países da Ásia, seja feita essa vacinação. Então tem uma recomendação oficial da OMS. Alguns médicos entendem que não é uma vacina, vamos dizer assim, maravilhosa, porque é uma vacina que tem uma eficácia de 65, 66% de proteção. Isso para vacina não é muita coisa. Outras vacinas comuns aí têm uma eficácia de 90, 95% de proteção. No entanto, nós tomamos vacina todo ano contra a gripe. E a vacina da gripe tem um nível de proteção semelhante, 60%. E com agravante tem que repetir todo ano. Então se a gente vacina para a gripe todo ano, por que nós não podemos tomar três doses de vacina contra a dengue e ter proteção, uma proteção razoável para o resto da vida. Ainda de acordo com o médico, há um grupo específico para o qual a vacina é indicada. E os pacientes também devem tomar as três doses da vacina num período de até um ano para garantir a efetividade do tratamento. Os estudos demonstraram segurança e um nível de efetividade razoável para pessoas de 9 a 45 anos. Então as pessoas de 9 a 45 anos é a faixa indicada para a vacina, quando é a faixa de idade que nós temos segurança e eficácia.